Nossa, juro, se eu ver a pessoa que não deixa o like nos vídeos, cara, eu não sei o que eu vou fazer com ela, não sei. Você não deixou o like no vídeo já? E fala aí, rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais vídeos aqui no canal. E hoje, rapaziada, eu quero fazer junto com vocês um tour pelos estádios aqui de Portugal. Como eu vou tentar fazer um tour um pouco mais a fundo, eu só vou ver três estádios aqui com vocês, tá? Eu vou ver o José Alvalade, o estádio do Sporting, o estádio do Dragão, do Porto e o estádio da Luz, do Benfica. Teve gente que pediu nos comentários pra mim fazer um react, né? Pra mim ver os estádios da Liga, de todos os times de Portugal, né? Eu já fiz esse vídeo já em outros anos, eu vou fazer esse vídeo aqui no canal ainda, porém, nesse vídeo aqui eu quero tentar aprofundar um pouco mais nos estádios. Então, se eu fosse ver todos os estádios de Portugal mais a fundo, eu ia ter um vídeo de seis horas de duração, que aí não ia dar certo, né? Então, eu separei esses três estádios, depois eu faço um vídeo reagindo a todos os estádios de Portugal, mas assim, bem mais simples, né? Com imagens, coisas mais rápidas, assim, tá? Então, antes de começar, não esquece de se inscrever no canal. Caso você não seja inscrito, me segue lá no Instagram, Thiago Nanel Chicks, tá aí na descrição, segue lá que é muito importante. E se você quiser e puder, rapaziada, vire membro do canal, botãozinho azul do lado de inscrever-se aí. Tem três opções de quantia lá, qualquer um que você se inscrever vai ajudar demais aqui, tá? Bom, separei três vídeos aqui, tá? Eu tentei achar algum vídeo de tour, só que tem que ser um vídeo curto, pra não ficar um negócio, assim, massivo aqui no canal, tá? Tem bastante vídeo de tour dos estádios, só que geralmente tem 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, aí não dá pra gente trazer. Então, eu achei alguns vídeos aqui, curtos, pra gente dar uma olhada. Não sei se o vídeo vai estar muito bom, porque eu não vi antes, né? Senão nem ia ser um react. Mas, aparentemente, tá legal. Então, vamos, né, começar. Todos os vídeos eu vou tirar o som, eu vou botar alguma música aí no fundo, só pra não dar copyright, tá? E todos os vídeos eu vou deixar os créditos na descrição, tá? Todos os créditos aí embaixo. Vou falar os canais também, mas vou sempre deixar aí embaixo pra vocês darem uma olhada lá depois. Então, rapaziada, eu vou começar pelo vídeo do Sporting, aqui, o José Alvalade. Infelizmente, antes que os torcedores aí do Sporting me xinguem, eu tentei procurar algum tour de umas 3, 4 minutos de duração, eu não achei. Eu achei tour só de 21, 30 minutos de duração, aí não tinha como eu trazer aqui. Então, eu separei dois vídeos, tá? Um vídeo, acho que mostra um pouco por dentro, do José Alvalade, que é do canal oficial do Sporting. E um outro vídeo, que eu acho que é do Google Earth, mas que mostra o estádio por fora um pouco, tá? Então, o primeiro vídeo que a gente vai reagir chama New Era, né? Nova Era, do José Alvalade 2.0. É do canal oficial do Sporting, foi postado há um mês atrás. Então, o link vai estar na descrição do Sporting, mas acredito que o Sporting não vai ficar bravo comigo, né? Não é mesmo? Então, bora lá! Eu vou tirar o som de todos os vídeos. Vamos começar. O vídeo tem 40 segundos, depois eu vou ver o outro também, tá? Vamos ver como que tá por dentro o novo José Alvalade. 3, 2, 1 e... Go! Ó, agora eu não tenho mais aqueles cascadeira colorida, né? Agora sim dá bonito o negócio. Betana ali, só nas apostas. Nossa, olha por dentro do vestiário, cara. Coisa linda. Os corredores. Tá mostrando bem rápido mesmo o negócio, né? Graminha, né? Padrão. Nossa, os camarotezinhos lá em cima. Ah, é muito rápido o vídeo, né? Igual como o tio Nova Era. É muito rápido o vídeo. Na verdade, ele tem 40 segundos, só que só mostrou 30, né? De alguma coisa. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui só. Eu não vou mostrar pra vocês, só que eu não tenho uma noção. Que vestiário lindo, hein? Que vestiário lindo. Meu Deus do céu. Eu voltei aqui só pra mim ver a imagem, né? Mas, cara, que coisa magnífica. O vídeo foi bem curto, rapaziada, mas deu pra ter uma noção ali. Eu acredito que o vestiário que apareceu seja do time da casa, né? Do Sporting. Porque, pelo menos aqui no Brasil, o vestiário do time da casa é de um jeito e do visitante geralmente é mais simples. Eu não sei se esse que apareceu é do time da casa, do Sporting. Acredito que sim, né? Porque tem as fotos já dos jogadores lá. Na verdade, eu acho que essas fotos são TVs, né? São TVzinhas. Nossa, se for, o negócio é chiquitoso. Simbolizão do Sporting em cima, né? Com toda a luz de LED aí, verde. Coisa linda. Tem umas TVzinhas ali também. Os corredores todos pintadinhos. Mano, bonito demais. Agora sim o João de Avalade tá bonito, né? Porque as cadeiras, eu lembro que antigamente parecia um banheiro, né? Tô brincando. Mas sim, eu não acho bonito cadeira colorida. Igual o Maracanã aqui do Brasil. Eu não acho legal. O pessoal falava que era pra dar uma... Pra parecer que tinha mais gente no estádio, né? Mas assim, todo verde agora, as cadeiras pintadas. Tá lindo demais. Como o vídeo do Sporting é curto, eu vou pegar um outro vídeo pra gente olhar por cima também do estádio, tá? É o único dos três que eu peguei dois vídeos, porque são vídeos curtos pra não ficar muito desigual. Belezinha? O outro vídeo que a gente vai assistir é do canal Tour Experience on Earth, né? Daquele aplicativo do Google Earth. O link do canal vai estar na descrição, tu não esquece de sair ele. O vídeo tem 50 segundos, vamos lá então. 3, 2, 1 e go! Tá de enrolação, vamos assistir o vídeo. É o Google Earth, cara, é muito real, né? Parece até que tá andando com um drone ali por cima, né? Ó, mas é que nesse vídeo você vê que ele é mais antigo, que as cadeiras ainda estão coloridas, né? Eu não sei se por fora, em volta do estádio, eles pintaram também ou manteram esses coloridos em volta aí. Porque também era igual as cadeiras, né? Mas assim, cara, lindo demais, né? Eu acho muito bonito esses... Eu não sei qual que é o nome disso, mas esses pilar de ferro que segura aí o teto da arquibancada, cara, eu acho bonito demais. Aqui em volta eu acho que são as lojas, né? Deve ter algumas lojinhas ali. Nossa, lindo, hein? Ah, tem outro campinho ali em volta também. Nossa, tem até um prédio ali, tem prédio ali, grudado no estádio praticamente. O que é aquilo ali? Nossa, tem... Ah, eu acho que tem lá embaixo também, subterrâneo. Deve ser estacionamento, né? Nossa, não, cara, é estádio de outro mundo, né? Estádio já de nível Champions League, né? Coisa linda demais. Não tem nem o que falar. Coisa bonita demais. Cada um tem a sua cor, cada um tem o seu estilo, eu acho muito bonito. Vimos o estádio do Sport um pouco mais a fundo. Sou apaixonado agora que ele tá todo verde, tá mais bonito. Lembrando que os dois lindos que vai estar na decisão. Agora vamos ver o estádio do Porto, né? Eu separei um vídeo do Ricardo Souza. O canal dele vai estar na descrição. Visita o Estádio Dragão Tour no estádio. Esse vídeo aqui eu acho que ele vai ser um pouco mais... Com mais conteúdo que os outros, né? Do Sporting. Porque eu não achei do Sporting um tour curto. Então vamos ver. Eu vou tirar a música, o áudio do vídeo. Eu vou botar alguma música no fundo aí. Pra não dar copyright, tá? 3, 2, 1 e... Bora ver o vídeo. Ele já tá dentro do estádio aqui, né? Olha que bonito. Cada estádio tem só cor, né? Pra não ter briga. Pronto. Quem gosta de verde vai no José Avalade. Quem gosta de azul vai no Estádio Dragão. Ó por dentro. Rapaz, tem o Capitão América ali no canto. Olha. Que isso, hein? Ó. Ah, sala de entrevista, né? Conferência, sei lá. Parece um cineminha. Ó o busão do Porto, rapaz. Respeita. Tem dois. Por falta de um, tem dois. Aí, ó. O vestiário. Nossa, bonita demais, hein? Então, eu acho que esse vídeo é meio antigo, né? Na verdade. Eu acho que eu vi... Eu não sei se esse vestiário é do visitante ou do time da casa, né? Eu lembro de um vídeo que eu vi do Porto. Acho que da seleção brasileira. O teto tinha um símbolo do Porto. Era um negócio espetacular. Acho que o vídeo é um pouco antigo. Então eu vou ver a data do vídeo. Tapete, né? A grama é um tapetinho, né? Olha. Igual ver a cadeira aqui, né, rapaz? Ó. Igualzinho. Esse estádio, eu acho que lembro um pouco do estádio do Corinthians, né? E dos lados aqui tem duas arquivancadas e nas pontas é só uma. Não sei se é por causa do som, né? Alguma coisa assim. Olha só. Tudo LED azul, né? Tem que ter. Ah. Parte dos memoriais, né? Os troféus. Olha a camisa antigona do Porto. Que bonito. Isso aí é uma coisa chiquitosa, né, rapaz? Meu remorinho. Olha ele. Olha que da hora com a família. Eu acho muito bonito. Eu nunca fui em um estádio grande, então eu nunca vi essas partes de memoriais, hein, assim. Mostra os títulos, conquista, né? Estádio das Andas. Estádio das Andas. Ah, acertei. Esse estádio aí seria de um amigo meu. Olha o projetão do estádio do Dragão. Ah, as camisas, olha que bonito. Cada ano. Top. Ah, o shoppingzinho, né? Por dentro. FCP. Pô, top demais, cara. Top demais o vídeo. Deixa eu ver de que ano. Ah, não. Duas semanas atrás. É um vídeo recente. É um vídeo novo. Vou deixar o like aqui. Lembrando, é do Ricardo Souza. O link está na descrição aí do canal dele. Do vídeo também. Cara, top demais, hein, rapaziada? Eu acho que aquele vestiário que apareceu deve ser só para fazer o tour. Deve ser dos visitantes. Não sei. Porque eu lembro de uma foto, de um vídeo que eu vi do vestiário do Porto. Assim, um negócio com símbolosão em cima. Estilo aquele do Sporting, sabe? Bonito demais. Não que aquele ali não seja, mas eu lembro que eu tinha visto outra coisa também. Cara, top demais, mano. Lindo demais o estádio do Dragão. Como eu falei, ele lembra um pouco o estádio da Arena do Corinthians. Porque do Corinthians é mais quadrado, mas do lado é duas arquibancadas e nas pontas é uma. Eu lembro que falaram que no projeto era por causa do som, né? Não sei se o do estádio do Dragão é por causa disso também. Mas é muito bonito, cara. Como eu falei, quem gosta de azul, está é o Dragão. Quem gosta do verde, Alvalade. Como eu falei, rapaziada, o do jogo do Alvalade mostrou um pouco menos, porque eu não achei um vídeo igual a esse de três minutos. Esse aqui mostrou mais. Eu queria ver mais a fundo do estádio por dentro, né? Eu acho muito legal. Da hora, cara. Gostei demais. Agora, quem gosta de vermelho, vai no estádio da luz. Vamos ver o vídeo agora do Marcos Vinícius. O link do canal dele está na descrição do vídeo também. Todos os caras da ele, tá? O vídeo tem quatro minutos. Vamos ver. Eu acho que esse cara é brasileiro ou é português. Não sei. Eu vou deixar sem som. 3, 2, 1 e gol. É, é português. Eu vou deixar sem som para ficar igual aos outros, tá, rapaziada? Mas ele está falando. Ele é brasileiro, quer dizer. Desculpa, Marcos, por multar você. Ah, ele mostra até os preços, ó. Não tem ideia de o que é caro ou não. Não sei. Espero que não esteja caro. Porque se um dia eu for aí, eu quero dar um rolê nos estádios. Ah, mostra os títulos também. Passa Latina. Olha. Maquetezinha igual do outro lá. Olha por dentro. Que coisa linda, hein? Ah, maluco. Cara, nunca fui no estádio grande. Nossa, olha isso. Cé, louco. Que negócio fora do normal, né? Que monumento, né? Lembra? Esses estádios parecem que eles... Um pouco aquele negócio da Grécia antiga, né? A galera tretando lá no meio, com aquelas arquibancadas. Pô, até uma construção magnífica lá no estádio. Vocês já pararam para pensar nisso? Galera, eu nunca fui em um. Acho que qualquer um que eu for, eu vou ficar assim. Tá, pega, meu irmão. Olha por dentro dos corredores. Tudo bonitinho. Adesivo. Olha aí, olha o vestiário também. Eu acho que é vestiário visitantes, velho. Ou é vestiário só para tour, sei lá. As camisas do Benfica. Eu tenho certeza que o vestiário do próprio jogo do time mesmo deve ser um negócio tenebroso, né? Ah, o jogo da Champions League. Eu acho que é o jogo da Champions aí no vídeo. Olha o Luizão. Luizão, né? Não estou falando da Luiz ali do lado. Eu acho que eu não falei com aqui, não. Esses aí eu não conheço, me desculpem. Olha só os homens de bigode, rapaz. Olha lá. Mais um bigodão. Mais um bigodão. Mais um bigodão. Mais um bigodão. Ah, eu zé. Eu acho que é requisito para jogar no Benfica não ter bigode, né? Tá, pega, meu irmão. Ah, a parte aí da conferência, né? Que a gente mostrou do Porto lá. A gente faz as entrevistas. Cadeira igual a minha novamente. Ó, por dentro. Balneário. Banheiro. Que isso. Virou massagem em tudo para os homens. Mas se fosse jogador, eu só ia pensar na ídolo mais tarde. Aí, ó. Esse já é outro vestiário, hein? Acho que esses aí devem ser dos jogadores mesmo. Não sei. Deve ser. Bonito, hein? Meu Deus. Meu Deus. Gilberto já tá no Bahia aqui, já. Não tá aí mais. Ah, as refeições dos jogadores têm ali também. Um Red Bull. Ó, Todd veludado, corredorzinho. Que isso. Tem que irrespeitando. Nossa, olha o tamanho desse negócio. Tá maluco. Vou parar o vídeo aqui porque senão vai ficar muito longo, vai ficar um pouco desigual dos outros dois times, né? Pra ninguém me xingar aí que eu acho que já vai ter gente xingar. Sempre tem, né? Sempre tem. Bom, rapaziada. Deu pra gente ter um pouco de ideia dos estádios. Cara, o estádio do Benfica também é maravilhoso. Maravilhoso. Tá louco. Eu acho que ele é o maior de todos ali, né? De capacidade. Todos são lindos, né? Cada um tem o seu estilo. Todos assim. Estádio de primeiro mundo, né? Estádio de Champions League. Cara, lindo demais. Tá doido. Como eu falei, rapaziada. Eu nunca fui em nenhum estádio. Então, acho que se eu for em qualquer um desses aí eu vou ficar, tipo, impressionado em qualquer coisa. Se tiver uma plaquinha, ele vai falar Meu Deus, que plaquinha linda. Que coisa maravilhosa. Eu nunca fui em um estádio assim. O máximo que eu fui em um estádio aqui da minha cidade, que é pequeno. Com certeza não é assim por dentro. Então, assim, não tem nem cadê. Então, se eu for em um desses aí eu vou ficar, meu Deus, cara. Que coisa maravilhosa. Bom, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham entendido um pouco da ideia do vídeo. Era para eu fazer um tour um pouco mais a fundo dos estádios, tá? Eu vou fazer um outro vídeo depois reagindo a todos os estádios aí de Portugal, da Liga, né? Mas, por enquanto, esse vídeo aqui era para eu aprofundar um pouco mais por dentro dos estádios. Porque eu nunca parei para olhar. Não sei se tem outros vídeos que mostram mais, que sejam curto também. Eu achei vídeos de 21 minutos, 30 minutos, que mostram bastante. Só que é muito longo o vídeo. Não dá para me trazer aqui no canal, tá? Lembrando que todos os vídeos que a gente assistiu o link vai estar na descrição. Todos os créditos é eles, tá? E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. E até o próximo vídeo. E fui. Antes, comenta aí qual dos três você acha mais bonito, hein? Deixar para vocês aí. Fui. E aí E aí Obrigado.